E fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Começando mais um Na Agulha, onde eu mostro um vinil que eu tenho aqui na minha coleção, não é uma coleção gigantesca de vinil, mas todo domingo aí até acabar o vinil que eu tenho na minha coleção eu vou mostrando para vocês. E hoje eu quero mostrar o No Prayer do Iron Maiden, tem aqui para vocês essa edição No Prayer, tá? É interessante a gente falar que o Iron Maiden, cara, eu acho muito interessante você ter em vinil, porque existem alguns detalhes que você pega em CD, eu tenho um CD aqui também, o No Prayer no CD, que você não consegue visualizar no vinil. Então você pega aqui, você não consegue visualizar no CD, você consegue visualizar só no vinil, você pega com os detalhes aqui. É interessante também falar que este vinil foi lançado lá em 1990, um vinil antes, um álbum antes do Bruce sair, ele lançou o No Prayer, depois ele lançou o Fear of the Dark, depois ele saiu da banda, foi fazer a carreira solo. E eles lançaram algumas versões, eu tenho uma versão em CD aqui também, que já não tem aqui o coveiro, né? O Ed tirando o coveiro, tá vendo aqui ó? O Ed tá aqui tirando o coveiro, no vinil também tem, certo? Aqui ó, no vinil também tem o Ed tirando o coveiro aqui, certo? A posição da mão certinha, bonitinha. Tem essa placa aqui, que no vinil não tem nada escrito, já no CD depois que eles relançaram tem alguns escritos aqui também, se não me engano a letra de alguma música, certo? Mas vamos lá, com a questão do vinil, tá aqui pra vocês, deixa eu tirar ele da capa. Ele tá um vinil, tá um vinil um pouquinho zoado nas beiradas, certo? Tem um pouquinho zoado na beirada. Ele é um vinil, este álbum é aquele álbum que aparentemente para alguns fãs não tem grandissíssimos clássicos, tem músicas interessantes, mas não tem grandissíssimos clássicos, certo? Deixa eu abrir ele aqui. Vamos tirar ele aqui, aqui tá a bolachinha. E aqui eu tenho também um encarte, certo? Esse encarte é interessante que ele é, como fala, bem rígido, né, esse encarte. E é um encarte que eu posso colocar aqui, ó, tá vendo? Tá? Essa parte até descolou aqui, ó, do encarte, tá vendo? É colado, ele é bem rígido, ele vai dentro do vinil. Ele é como se fosse um vinil dentro do vinil, ok? Eu coloco aqui dentro. Então, eu acabo utilizando dentro, né, coloco sim, coloco dentro um do outro, justamente para colocar as letras, né, onde tem as letras aqui, que é deste lado aqui, ó. Deste lado aqui tem as letras e deste lado aqui tem os integrantes. E aqui, o vinil propriamente dito, certo? Não tem muitas marcas, né, um vinil que tá bem conservado, isso, aquilo. Acabei comprando ele usado, certo? Acabei comprando ele usado e não tenho muita... muitas marcas nele. Acabei ouvindo, acho que umas duas, três vezes. Até porque eu ouço mais em parte de CD. Meu aparelho de vinil tá... é esse aqui, ó, meu aparelho de vinil. Eu acabo ouvindo mais a parte de CD do que de vinil. Beleza? Então, este é o No Prayer do Iron Maiden. Tá aqui pra vocês. Bonitinho, muito bonita a capa, certo? Tá aqui a parte de trás do vinil. Aqui nós temos o Bruce, o Dave, o Jairz, o Harris e o McBrien como os integrantes aí da banda. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal ou compartilhar para todos os seus amigos. Lembrando que sempre tem vídeo aqui às 19 horas. O canal está crescendo, tô ficando muito feliz com relação a isso. Beleza? Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.